O professor não precisa ficar produzindo conteúdo até tarde? Professores, não produzam conteúdo. Será que vale a pena ficar produzindo conteúdo? Outras mentorias de outros professores é somente falado, são somente explicações. E na hora de você dar a aula, cadê o seu material? Ei, top 10! Eu sou a professora de Slane e Paixão. Bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10. Chegou até mim um vídeo de algumas professoras que vêm surgindo nas redes sociais, professores novos, falando, ensinando, motivando, insinuando que nós, professores, não devemos produzir conteúdo. Pra que ficar produzindo conteúdo? Já usa um conteúdo que já está pronto. Automaticamente um conteúdo pronto desta professora. Então vamos lá. Eu gostaria de fazer um vídeo de esclarecimento aqui. E um vídeo de uma reflexão também. Quando você escolhe ser professor, você escolhe produzir conteúdo, porque quem prepara o conteúdo pro aluno é o professor. Isso é obrigação do professor, ok? Então existem por aí cursos, treinamentos, mentorias. Eu falo isso até porque eu tenho mentoria exclusiva pra quem é instrutora, pra quem é instrutor. Só que eu, a minha metodologia de ensino aqui na Escola do Organista é justamente mostrar pra você, professor, que você é capaz de lecionar, que você é capaz de ensinar. E te dar os caminhos, né? Eu te mostro vários caminhos dos quais você precisa seguir, você pode seguir. E justamente despertar em você a sua criatividade. A partir do momento que você escolhe ser professor, que você escolhe lecionar, é obrigação sua pensar, preparar a sua aula, produzir conteúdo. As coisas vão crescendo muito rápido, as coisas vêm se atualizando muito rápido no nosso meio musical aqui na internet. Como você pode ver, há três anos atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o mundo virtual, assuntos pedagógicos no mundo virtual, organistas no mundo virtual, alguma coisa assim do tipo. E dá uma olhada nesse trecho. Não podendo esquecer também que nós, professores, temos que ser criativos. Não é só você pegar e passar o conteúdo ali daquele jeito. Não, você tem que ter a sua criatividade, tem que se soltar, tem que ter a sua didática. Não há problema algum nisso. A internet não é uma terra sem lei. Não é de qualquer jeito que você começa. E quem está começando agora com a internet deve ter sim um certo respeito com quem já estava antes. E não começar assim de uma forma completamente assustadora, que traz tribulação, angústia e tudo mais. Como vocês sabem, a Escola da Organista, eu comecei aqui no YouTube, nas redes sociais, um tempo antes da pandemia chegar. E quando a pandemia chegou, eu já estava aqui nas redes sociais. Então, eu não adaptei o meu trabalho por conta da pandemia. Muito pelo contrário, eu cheguei antes da pandemia. Quando a pandemia chegou e pegou todo mundo desprevenido, eu já estava preparada, já tinha tudo pronto, já estava aqui porque eu já lecionava há muito tempo no EAD. Então, eu sou veterana aqui, ok? Eu fui a pioneira, a primeira e única escola de música para organistas aqui na modalidade de ensino EAD, muito antes da pandemia chegar. E o que eu sempre falo é o seguinte, as coisas vão mudando. Nesse vídeo, eu ainda usei a seguinte fala. Tanto que a própria igreja já começou a mudar a questão do pensamento, né? Antigamente, os irmãos falavam, né? Volta a falar, isso antigamente, uns meses atrás. Não postem vídeos na internet, não gravem os cultos, não gravem os ensaios. Claro que existe um certo respeito com tudo isso. Mas agora nós estamos aonde? Na internet. E, de fato, a igreja realmente percebeu que nesse decorrer aí de pandemia, os alunos no GEM ficou parado, ficou travado, não tinha material, estava todo mundo despreparado. E aí, com o passar do tempo, na pandemia, nesse tanto de crise, os irmãos foram pensando e perceberam que, de fato, vir para as redes sociais é o caminho. Até porque as pessoas, elas já estavam nas redes sociais. Depois da chegada da pandemia, esse número triplicou. Então, de fato, as pessoas migraram mesmo para o online. Mas nós precisamos tomar cuidado, ok? Por quê? Não é porque você está aqui na era digital que você tem que pegar tudo pronto e não pensar mais. Nós precisamos pensar, sim. Mas aquilo que eu falo é uma escolha. Existem diversos materiais de apoio por aí e materiais ótimos. Não vou ser hipócrita e falar que não. Eu já avaliei, já analisei alguns materiais. Eu acho, assim, muito legal, muito bacana as irmãs que se dedicam em fazer materiais de apoio para poder usar em algumas aulas. Acho válido, acho interessante. Mas isso não te dá o direito de você não preparar o seu material. Você pode usar materiais de apoio que existam por aí? Claro, com certeza, super válido. Mas você também deve criar o seu material de apoio. Você também deve fazer adaptações para as suas aulas. Ah, está ultrapassado, escrever no caderno, né? Aquela coisa toda. Cada um leciona a sua aula do jeito que você achar necessário. Tem irmãs que são antigas e elas não estão acostumadas, não têm muita facilidade em mexer com as redes sociais, em mexer com a tecnologia, computador, usar um projetor. Igual a gente faz aqui na escola da organista, por exemplo, né? Tranquilo. Isso não dá o direito dela não lecionar mais? Isso não significa que ela não seja uma boa professora? Ela pode ser uma excelente professora, só que não está adaptada, não está adequada, não se acostumou ao mundo digital. Usar telas, programas, joguinhos, dentre tantas coisas que a gente tem. Não tem problema nenhum. Agora, se você é uma professora que está entrando aqui para o mundo digital, tem diversos materiais, ok, tranquilo. Mas, essa fala foi incorreta, né? Esse tipo de fala... Não precisa ficar produzindo conteúdo? Será que vale a pena ficar até tarde produzindo conteúdo? Meu Deus do céu! Pensa comigo. Você vai abrir sua escola de música ou você vai começar a dar aulas, né? Você está ali, você não tem muita experiência, você precisa de um treinamento, né? Precisa de uma orientação, até mesmo um aperfeiçoamento com a própria examinadora, por que não? Para você ter uma ideia de como você vai lecionar e tudo mais, né? Beleza, tranquilo. O que você vai fazer? Você precisa separar os materiais, fazer o seu planejamento de aula, de como você vai ensinar os seus alunos. E cria você mesmo, desenvolve você mesmo os seus materiais ali adaptados para os alunos. Caso você não tenha tempo, você pode adquirir materiais de outros lugares. Isso também é super válido, não tem problema nenhum. Eu uso materiais, inclusive, eu já até postei aqui no canal, amarelinha, dentre outras coisas, lousa magnética. São materiais que chegam para facilitar a nossa vida. Agora, dizer que não precisa ficar produzindo conteúdo, para que produzir conteúdo até tarde? Então, é aquele negócio. Então, o professor tem que parar de pensar, só pegar o material pronto de um outro professor e começar a passar para os alunos. Você nem sabe o que está acontecendo ali, você só está, tipo, pegou, sabe, copia e cola, ctrl-c, ctrl-v. Gente, não é assim que funciona? Cuidado, vamos parar para pensar um pouquinho. Ah, isso aqui vai facilitar a minha vida. Mas eu tenho domínio sobre isso? Eu sei explicar esse assunto? Eu só quero esse material e eu vou só ler para a aluna? Porque são coisas diferentes. Também que adianta você ter um material lindo, maravilhoso, um material de apoio legal e você não sabe explicar? Você tem dificuldade em explicar, em entender? Você só vai ler o que está no material, só vai reproduzir o que está ali para o aluno. O que adianta? Nada. Às vezes você paga por o material, né? E às vezes você está dando aula gratuita para a aluna, você não está tendo retorno nenhum, mas você está tendo gasto para pagar por um material que nem foi você que fez. Você está ali, às vezes, tomando prejuízo, né? Sendo que você pode adaptar, produzir o seu próprio material. Ah, mas isso dá muito trabalho, professor. Ué, quando você escolheu dar aula, é isso, né? Professor, tem que usar a cabeça. Olha só eu, olha o trabalho que eu tenho. Eu tenho que produzir vídeo-aulas para os meus cursos que eu tenho aqui na Escola da Organista. Eu tenho que produzir vídeos aqui para o canal, mas é o meu trabalho. Se eu não quiser fazer mais isso, não faço. Só que eu não vou ter trabalho nenhum. Também não vou ter... Entende que não faz sentido, não tem lógica. Então, o professor escolheu, decidiu ser professor, decidiu dar aula. Você tem, sim, que preparar a sua aula. Você tem, sim, que preparar o seu material. Veja bem, não tem problema nenhum você usar materiais de apoio. Mas o que está acontecendo é que as instrutoras, elas querem as coisas prontas. Elas não querem mais pensar. Elas não querem mais ter o trabalho, né? De ter que fazer as coisas. Elas só querem, tipo, chegar e que a aluna simplesmente aprenda. Mas não sabe estratégias de ensino. Não sabe como resolver, intermediar problemas dos alunos. Não sabe avaliar o aluno. Na verdade, ela não sabe nem resolver a prova. Porque, simplesmente, ela pegou o material pronto e está atacando no aluno. Ela está fazendo aquela famosa educação bancária. Ela só despeja o conteúdo na cabeça do aluno. Não deixe o aluno questionar. Até porque, se o aluno questionar, ela não sabe explicar. Porque ela nem estudou o material. Está só reproduzindo. Não sabe nem se o material tem algum tipo de erro. Porque pode acontecer. Quando a gente vai produzir algum material, pode acontecer algum tipo de erro ali. Tem que ter uma revisão e tudo mais. Então, gente, vamos parar para pensar. Até que ponto esse material de apoio pode me ajudar? Será que é válido? Poxa vida, eu tenho trabalho. Mas, eu gostaria de eu mesma produzir, né? Sem contar que, quando você começa a pensar, a sua criatividade começa a aflorar, né? Como eu sempre uso aí na minha mentoria, como eu sempre falo. E olha só, professoras e instrutoras maravilhosas que já fizeram a mentoria comigo. E que, de fato, concordam exatamente com a minha tese. Porque conhecem o meu trabalho. E, de fato, entendam o que eu estou falando. Eu não quero, tipo, fazer com que você tenha tudo de mão beijada. Ó, só pega isso aqui e dá para a sua aluna. Não, eu quero que você, de fato, entenda. Eu quero que você seja uma professora independente. Que você entenda, que você sabe, que você domina o assunto para você passar para o seu aluno. Ó, depois que mudou, que eu fiz a mentoria, né? A gente descobre que aquela aula, assim, de quadro, né? Desinteresse do aluno. Realmente, a gente acaba passando aquilo que a gente aprendeu, né? A gente aprende na igreja e retaça da forma que a gente aprendeu. A gente não tem aquela visão de fora, de professor mesmo. E, através do curso, essa visão, essa coisa minha que estava, assim, tampada, abria um leque, assim, sabe? Você começa a assistir as aulas, você vai, nossa, é planejamento. É, realmente, tem que ter um planejamento de aula. Não. Realmente, essa educação bancária de você falar, 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 o aluno fica, assim, olhando para você. E aí, o aluno perde os interesses, não dá vontade de voltar. E eu percebi que, depois que eu fui aplicando, né? Trazendo a metodologia mesmo de ensino para as minhas aulas, melhorou muito. Nossa, até eu estou super animada para as aulas. Eu já não consigo ser mais igual antigamente. Eu olho qualquer coisa para mim e virou um material que eu posso usar nas minhas aulas. Eu não tenho mais a apostila. Minha apostila virou, assim, um material pedagógico. Eu me libertei do papel. Eu me libertei do papel. Me libertei. Música é aquilo que a gente aprendeu. Eu vou falar uma coisa que eu aprendi aqui. Música é vivenciar. Música é você vivenciar. Você tem que viver. Não é você decorar e nem colar e copiar, né? C, 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 V. Não é isso. É você vivenciar. Nossa, eu coloquei as minhas alunas até para dançar. Ah, metrônomo. Acabou, acabou. Acabou a dificuldade com o metrônomo. Quando eu entendi que o aluno tem que sentir, aí eu não posso nem fazer mais a metrônia. Eu vou chorar. Por causa dessas aulas que você dá, nossa, a cabeça da gente... Minha cabeça está igual a da Leilani, sabe? Não para de coisa, de, sei lá, você abrir um leque na vida da gente e a gente começa a ter ideias. Ideias, ideias. Porque quando nós ensinamos mais de uma, assim, uma rotina, aquela mesma coisinha, como se fosse arroz, feijão e carne, todo dia, arroz, feijão e carne. Chega uma hora que os alunos também, eles ficam desmotivados. Aí você, às vezes, a gente se encontra na reunião das instrutoras, a gente comenta, e os alunos não, os alunos estão desmotivados e tudo. Mas, às vezes, essa desmotivação deles vem de nós, porque nós não criamos nada, nós não temos, assim, digamos, umas aulas que chamem a atenção deles, que desperte neles o prazer, é por a música. Eles olham para nós e acham que nós simplesmente estamos ali, passando aquilo ali, no máximo que a gente sabe, a gente está tentando. E aí vai aquela coisa enrolada todos os dias, né? Mas quando nós começamos a implementar as coisas, nós começamos a criar, nós começamos a fazer diferente, eles também, a gente observa a empolgação deles também. E eles começam a se esforçar mais, né? Isso é enriquecedor para nós. Porque a gente aprende um pouquinho com um, um pouquinho com o outro, um pouquinho com o outro. E no final das aulas, a professora vem e dá seu ponto de vista. Não tem como não aprender, não. Eu estou gostando muito do curso. Muito bom. Muito bom mesmo. As estratégias que você dá, meu Deus do céu, eu não tinha conhecimento. E eu quebrava muito a cabeça. Porque, às vezes, igual numa aula que você deu, você estava explicando, às vezes a dificuldade do aluno, a gente não percebia, passava de despercebido. Mas hoje, eu consegui entender. E aí, o ponto de estratégia, aonde que está a dificuldade do aluno. Então, olha, sinceramente, gostei muito. Então, cuidado com essas falas, né? Você vai fazer mentoria de outros professores, mas é só orientação, só algo falado. E na hora de você dar a sua aula, cadê o seu material? Oxe, você tem que produzir o seu material. Não quer produzir o seu material? Então, né? Você pode adquirir outros materiais, como eu já falei aqui nesse vídeo, né? Adquira outros materiais que sejam um apoio, material de apoio para você usar. Exemplo, lousa magnética. Ao invés de você ficar escrevendo, né? Na mão ali, as notinhas na pauta, você pode ter a sua lousa magnética para facilitar ali. Eu uso essa lousa magnética, já indiquei aqui para vocês. É um material legal. Você vai estar ali explicando para o aluno da mesma forma, só que usando um material mais colorido que prenda a atenção do aluno, por exemplo. Ah, eu leciono em grupo, professora. Por exemplo, no GEM. Você pode lecionar, não sei qual é a sua realidade, né? A gente tem que ver isso também. Tem igrejas que têm equipamentos, tem computador, tem projetor. Então, você pode lecionar no GEM usando slides que a própria congregação fornece. Você sabia disso? Que a congregação, ela fornece diversos materiais de apoio? Não? Então, esteja sempre inscrito aqui no meu canal, sempre de olho nas minhas dicas, que no próximo vídeo, depois desse aqui, eu vou te mostrar, gente, quanto material riquíssimo que a congregação tem disponível só para você já ir utilizando. É tudo algo que já faça parte da nossa realidade. Nada impede de você criar o seu material, de você produzir o seu material, ir adaptando também. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, existe por aí outras pessoas, outros, não sei se é professor, instrutor, enfim, pessoas novas surgindo nas redes sociais querendo que você lecione utilizando materiais. Não faz muito sentido você lecionar para o seu aluno usando o material de outro professor. Você vai estar divulgando esse outro professor, seu aluno vai conhecer esse outro professor, você está aumentando ainda a autoridade desse outro professor, seu aluno vai ter muito mais admiração por esse outro professor e você e a sua autoridade vai caindo em descrédito sem que você perceba. Então, a gente pode usar materiais de apoio? Sim, eles existem para isso, para nos apoiar. Desde que você saiba utilizar isso, mas cuidado com a forma com que você esteja procurando. Uau! Às vezes enche os seus olhos. Nossa, que lindo, perfeito, maravilhoso. Mas você sabe, de fato, você tem o domínio do assunto? Por exemplo, a minha mentoria é mais um treinamento para instrutores. Então, existe diversas coisas que a gente vai abordando ali na mentoria, vários conflitos que os professores, que os instrutores tragam para mim. Olha, professora, eu estou com um problema, eu estou com uma aluna assim, 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 já tentei fazer de tudo, não consigo fazer essa aluna entender, ela não consigo fazer ela estudar. E eu vou passando estratégias, eu vou orientando, olha, faça dessa forma. A gente conhece diversas estratégias de ensino, diversas metodologias de ensino, inclusive eu falo sobre materiais e um monte de coisas que você pode estar fazendo e aí vou orientando, olha, faça dessa forma, essa semana vocês podem fazer assim, 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 vamos ver se vai funcionar. Eles vão aplicando, funcionou, então, olha, não funcionou, a aluna continua assim, 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 então eu estou aqui para te carregar no colo, para te orientar, te mostrar diversos caminhos que você pode seguir e que pode melhorar esse seu problema, esse conflito que você está tendo ali na sua aula de música com o seu aluno. O professor, ele é intermediador, então as pessoas, elas estão na procura hoje de coisas que facilitem a vida delas, né? Está errado? Depende do seu ponto de vista. Agora faça uma análise aí, professor, como está a sua aula? Ah, eu estou usando muito material que não é meu e tem um pouquinho de, né, faz sentido mesmo o que a professora falou. O meu aluno, ele não acredita em mim. Outro dia, uma instrutora me abordou no WhatsApp e ela falou, olha, eu não sei, mas o que eu faço? Eu estou falando, falando, falando com a minha aluna, mas ela só escuta você. Aí o que você falou, ela falou, nossa, mas a Gislaine falou isso e se isso? Ela até falou, caramba, eu não estou falando isso para você já tem um tempo todo? Então a gente tem que tomar certos cuidados. É questão de a gente analisar um pouquinho e ver o que compensa e o que não compensa. E vamos que vamos. Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu também sou professora, eu também tenho alunos, eu entendo você. Eu já passei por isso, já tive dificuldades. Tem como você dar uma aula maravilhosíssima, top 10, riquíssima, mesmo se você não tivesse tanto de materiais porque também o que adianta você ter N, Z, X materiais, mil materiais de apoio se você não sabe passar, se você não sabe explicar, se o seu aluno não está aprendendo. Possa ser também que essa questão que eu trouxe foi uma fala incorreta. Às vezes a pessoa, ela quis falar, mas falou de uma forma que acabou dando duplicidade de sentido. Então cuidado, professoras que estão chegando nas redes sociais, sejam bem-vindas. Na minha mentoria, eu motivo, eu incentivo as professoras a trabalharem com as redes sociais assim como eu também. Eu tenho um treinamento específico de trabalhar nas redes sociais também. Interessados podem me chamar, que se chama o SUV, sou um vencedor, enfim. E eu incentivo, eu motivo vocês para isso. Porém, tomem cuidado com as suas falas, com o seu jeito de falar, às vezes, da duplicidade de sentido e uma série de outros fatores. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no WhatsApp. Eu estou aqui para esclarecer. Ok? Então, um beijo para você e eu te vejo no próximo vídeo, depois desse, que eu vou te apresentar os materiais aqui, algo extraordinário que eu descobri recentemente e que pode te ajudar se você está aí se descabelando à toa e você já tem tudo pronto e não sabe. Vamos que vamos. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijo para você. Somos todos top 10. Tchau, 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 tchau